Eu tenho caminhado bastante, a recepção tem sido boa e além de tudo, muitas cidades relativamente até distantes de Salvador, as pessoas têm me conhecido e conhecido as minhas ideias previamente, o que mostra que o que eu tenho defendido em Salvador tem ultrapassado os limites da própria cidade, isso é bom, isso mostra também que os baianos querem algo diferente, algo transparente, que é mais ou menos o que eu tenho feito no meu mandato como vereador de Salvador. Em muita cidade você esteve ao lado de Zé Ronaldo, como que você vê o nome dele no interior? Está bem, o Zé Ronaldo tem o que mostrar, tem uma frase que pode parecer um jargão, mas é verdade, quem conhece Zé, vota Zé. E realmente quem conhece Zé Ronaldo, sabe o que ele fez por Feira de Santana, não tem muita dificuldade em votar nele. Então basta esse conhecimento sobre Zé Ronaldo se alastrar por toda a Bahia. Isso aí eu vejo que vai ser natural ao longo da campanha, com televisão, com o próprio processo eleitoral, as pessoas vão prestar mais atenção e eu acho inevitável o crescimento de Zé Ronaldo.